Fala pessoal, tudo bem? Olha só, trazendo uma estatística interessante e rápida aqui pra vocês. Como é que o Ibovespa costuma se comportar após 3 dias de alta ou após 3 dias de baixa, de maneira consecutiva? É isso que a gente vai ver, baseado aí nos dados de 1991 pra cá, beleza? Então olha só, após 3 dias de alta, como é que o mercado costuma se movimentar na média no quarto dia, no dia seguinte, né? Então em 51,35% das vezes o mercado subiu, subiu em média 1,34%, caiu 48% das vezes, caiu em média 1,30%. Ou seja, nada muito interessante, por volta de 50% pra cada lado, né? Após 3 dias de queda, como é que o mercado se comportou? Opa, aqui a gente já tem um certo viés, né? Após 3 dias de queda, na média geral, 45% das vezes o mercado subiu no dia seguinte, tá? E subiu em média 2,26%, mas quando caiu, ó, que já é uma maior propensão pra queda após 3 dias de queda, tá? Então caiu em média 2,27%, beleza? Agora eu resolvi colocar o filtro da tendência, certo? Dentro de uma tendência de alta, como é que o mercado se comporta? Então eu considerei tendência de alta aqui, a média móvel de 20 subindo. Então, quando a média móvel de 20 tá subindo, após 3 dias de alta, 52% das vezes, o mercado subiu no dia seguinte, 1,32%. 47% das vezes, caiu 1,18%, certo? Dentro de uma tendência de alta, quando o mercado caiu 3 dias consecutivos, subiu no dia seguinte, 52% das vezes, 1,9%. E em 47% das vezes, caiu 2,09%. Isso aqui dentro de uma tendência de alta, tá? E dentro de uma tendência de baixa, quando a média tá virada pra baixo, após 3 dias de alta, nós tivemos uma boa propensão aqui pro quarto dia ser um dia de queda, tá? Em média, essa queda foi de 1,63%. Dentro de uma tendência de baixa, quando o mercado cai 3 dias consecutivos, é mais provável 55% de chances de isso acontecer, de o mercado no dia seguinte subir, tá? Subir em média 2,44% e cair com 44% de chances, 2,37%. Trouxe essa curiosidade por quê? Porque o Ibovespa, né, hoje, vamos colocar aqui o gráfico do Ibovespa, olha lá, o Ibovespa é o terceiro pregão consecutivo de alta, com a média móvel de 20 apontando para baixo, tá? Se acontecer como aconteceu no histórico, né, nós temos aí então 55% de chances, né, olha ali, exatamente, 55% de chances do mercado amanhã cair como foi aqui, né, então aqui o mercado subiu 3 dias consecutivos, caiu no quarto, tá? Então uma estatística interessante, espero que você tenha curtido, e se fizer sentido, eventualmente eu trago dados assim e compartilho aqui com vocês, que eu tô toda hora estudando essas anomalias temporais, fechou? Abraço, até!